Olá pessoal, esse vídeo foi especialmente preparado para você que está dando os primeiros passos na costura e quer aprender a fazer sua primeira blusa de forma simples e fácil. E melhor ainda, na sua medida exata ou de alguém aí que você queira costurar. Nós vamos dividir esse processo em três passos básicos. Vamos começar do zero e eu tenho certeza que você vai ser capaz de criar sua primeira blusa com sucesso. Vai ser uma peça simples e rápida, mas eu vou te ensinar da maneira raiz, tradicional. Para ficar super bem feita e parecer que foi comprada pronta. Vamos começar? Ok, vamos começar fazendo o desenho da peça. Isso vai te ajudar a compreender melhor o que você está fazendo. Essa peça é uma blusa manga japonesa, ela é mais conhecida assim. Eu vou fazer com decote V. Para fazer essa blusa, vamos precisar tirar a medida do busto, cintura e quadril. Também, medida do ombro manga, largura do braço, comprimento total. E vamos aqui começar a tirar as medidas. Pega o número 1 da fita métrica, contorna o seu corpo assim e coloca em cima do busto. Dessa forma, para você medir a circunferência total, sua ou de quem você estiver indo costurar. Segunda medida, medida da cintura. Você vai colocar a fita métrica dois dedinhos acima do umbigo. Dois dedinhos acima do umbigo. Essa é a cintura. E a próxima é o quadril. Vamos colocar aqui em cima do glúteo, mais ou menos na altura da virilha. Onde o comprimento da blusa vai pegar é a largura aqui do quadril. Beleza. Agora, comprimento total. Coloca a fita métrica ali próximo do pescoço. E vai medir o comprimento até a área da virilha ali, onde você mediu a largura. Ombro manga, fita métrica encostadinha no pescoço. E aí você segura e vai até aqui, mais ou menos aqui, a altura do braço. É o ombro manga. Meça aí em você exatamente quanto. Largura do braço. Passa a fita métrica lá atrás, dessa forma. E aí você vai medir na parte mais larga do braço. Rente assim, encostadinho. Agora, decote. A última medida. Ela é decote V. Eu coloco a fita métrica encostada. E meço até o decote que eu quero. Essas são as medidas. Nós vamos preparar decote aqui. Vamos preparar essas medidas pra cortar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir a medida total do busto por quatro. Da cintura também, eu vou dividir a medida total por quatro. E também o quadril. Eu vou dividir por quatro. Porque eu vou cortar com tecido dobrado em quatro. Então, eu só preciso da quarta parte. O braço eu vou dividir por dois, tá? Beleza. Feita essas divisões. A gente... Eu vou colocar o resultado já aqui, né? Você pode fazer na calculadora. Deixa eu ver aqui. Noventa e seis dividido por quatro. Noventa e seis. Quarenta e cinco. Quarenta e oito. Vinte e quatro. Isso. Vinte e quatro. Aqui, quarenta e dois. Vinte e um. E o quadril, cinquenta e um. Vinte e cinco e meio. Isso. Vinte e cinco e meio. Beleza. Dividir tudo aqui. Você pode usar a calculadora. Agora, eu vou colocar a sobra de costura. Vai ser um centímetro, tá? Um centímetro em todas as medidas. Um centímetro é só pra você costurar. Então, eu vou colocar o resultado aqui. Dezessete, por enquanto. Aqui, vinte e cinco. Aqui, na cintura, vinte e dois. E aqui no quadril, vinte e seis e meio. Beleza. Agora, chegou a hora de colocar a sobra de modelo pra fazer a peça, né? Ficar mais larguinha. Aqui no braço, eu vou colocar mais dez centímetros. Aqui, no busto, eu vou colocar mais cinco. Na cintura, eu vou colocar mais cinco. Mais cinco. E eu já coloco aqui o resultado. E no quadril, eu vou colocar mais cinco. Olha, você pode colocar o tanto que você quiser. Ou mais, ou menos. Mas você tem que colocar um pouco a mais aí, tá? Então, essas são as medidas finais que nós iremos usar. Ok? Deixa eu colocar o resultado aqui. Essas que estão circuladas aqui, são as medidas que a gente vai usar. Então, essa é a matemática que você faz. Tranquilo, né? Pessoal, vamos cortar. Eu tô usando viscose. Aqui tá a auréola da viscose. Que é a bordinha. Onde o vendedor mede pra cortar o seu tecido, é a auréola. É por ela que você vai se guiar. Essa viscose aqui, ela não tem avesso. Então, eu posso dobrar pra qualquer lado. Dica, pessoal. Uma dica aqui pra você é molhar. Aliás, não é uma dica. É obrigatório você molhar a viscose antes de fazer. Porque ela encolhe bem. E esse modelo que eu tô te ensinando, ele vai ficar legal na viscose. Na tricoline, mas tem que ser uma tricoline leve. No crepe, na seda, chifon. Vários tipos de tecido que tenham bastante caimento. Bom, eu dobrei em quatro partes. E aí, eu vou olhar qual que é a minha maior largura. A minha é o quadril, 31,5. Aqui tá tranquilo, tem mais de 31,5. Se o seu caso, você for mais do que a largura do tecido, você vai dobrar ele aberto, assim, ó. O tanto que for a sua largura, né? As pessoas maiores vão ocupar mais tecido. E aí, você vai gastar duas vezes mais a medida. Porque você vai cortar primeiro o frente, depois o costo ou o contrário. Mas, no meu caso aqui, eu consigo dobrar em quatro, porque eu tô cabendo, né? Aqui, eu estou usando um esquadro. Você pode usar uma régua comum. É só pra riscar uma linha inicial. E aí, eu vou usar esse lápis aqui. Pode usar um giz também. Pra riscar. E em cima dessa linha aí, a gente vai começar a traçar a blusa. Eu vou começar marcando oito centímetros. E aqui, eu vou marcar quatro centímetros. Esse é o decote da peça, tá? A gente vai fazer uma curvatura. Depois, eu vou ligar. Eu vou marcar o ombro manga. Então, daqui da ponta do decote, eu vou marcar 24, ok? 24. E agora, inclinação. Três centímetros para baixo. Então, eu vou pegar a régua e vou riscar de lá, aqui na ponta do decotezinho, e marcar o ombro. Beleza. Agora, a largura do braço. Coloca a fita métrica assim, reta pra baixo e marca. Risca reto com a régua. Retinho assim. Beleza. E aí, agora chegou a hora de colocar as larguras. Dois dedinhos pra baixo de onde você marcou a manga, você vai colocar a sua largura de busto. Faz um pontinho. Agora, vamos marcar o comprimento total da blusa. Marca o comprimento total. Beleza. Vou marcar aqui. E aí, coloca a régua pra você riscar reto no comprimento total. Riscou reto, nessa linha, você vai colocar a sua largura de quadril. Então, eu vou marcar aqui minha largura de quadril. Ok. Agora, pega do ponto que você marcou o busto no quadril e marca o meio dessa distância. E aí, nesse lugar, você vai marcar a sua largura de cintura. Entendeu isso? Fala pra mim. Então, aí, você tem todos os pontos marcados. É só ligar. Eu começo ligando o braço no busto com uma curvatura. O busto na cintura com a linha reta. Usa a sua régua aí como base. E dá a cintura no quadril com a linha reta. O meu deu uma quina. Então, eu vou suavizar essa quina. Aqui na barra também, eu vou tirar dois centímetros pra dar uma suavizada. E a blusa não dá bico. Na lateral. E pronto, gente. A princípio, é isso aí. Agora, é cortar. Bom, vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Pra cortar dessa forma. Assim, desse jeito. Bom, eu tirei só uma parte pra fazer o decote frente. Então, eu coloco a fita médica aqui encostadinha no pescoço e marco. Aí, pega essa parte curvada da régua. Que fica mais bonito seu decote. Risca. E corta. Eu quero um decotão V e vai ficar show. Beleza. Agora, vamos fazer o acabamento final das nossas peças. Da nossa peça, né? No caso aqui, a blusa. Vou fazer o revel. Eu pego o tecido, dobro e coloco a parte da frente, a parte que eu fiz o decote, encostadinha, dobra com dobra. E aí, eu vou cortar rente ao decote. Pra eu pegar o formato do decote. Esse acabamento, ele fica muito bonito e é super fácil de fazer. Aí, é só cortar. Aqui, eu tô cortando com aproximadamente 4 centímetros. Pode ser a largura que você quiser. Tá? E aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Aí, confere se o acabamento frente e costas estão da mesma largura. Beleza. Com o tecido que sobra, eu vou fazer um acabamento pra manga. Esse acabamento, você pode colocar ou não, tá? Se você quiser. Porque ele aumenta o comprimento da manga. Se você não quiser, é só fazer uma bainha na manga simples. Dobrei o tecido. Aí, eu vou pegar a minha blusa. Coloco ali a parte da manga encostadinha, deixando essa sobrinha aqui de costura. E vou cortar reto a largura que der. Aí, eu tenho dois pedaços que vão ser o acabamento da manga. Aqui tá a frente. Eu vou colocar aqui o revel, lado certo com lado certo do tecido. E vou costurar esse decote aí, assim. E a mesma coisa com a parte das costas. Isso aqui, eu vou fechar. Esse é o acabamento da manga, né? Eu vou fechar ele assim. Beleza. Bora pra máquina. Então, chegamos ao final do vídeo. E nesse vídeo, você aprendeu o primeiro passo. Que é como tirar as medidas corporais pra você fazer a sua blusa sob medida. Sua ou pra alguém que você vá costurar. E também, o segundo passo. Que é traçar a blusa e cortar. No próximo vídeo, você vai aprender como costurar essa blusa usando a sua máquina doméstica. Técnicas especiais de costura industrial. Pra você ter um acabamento de roupa comprada pronta na sua máquina doméstica. Até lá. Valeu, pessoal. Obrigada.